Olá pessoal, Guilherme da Ferron Esportes falando. Hoje estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, vou apresentar um produto super bacana. Quero deixar aqui o convite para vocês, além de se inscrever no nosso canal, dar um pulinho no nosso site www.ferronsportes.com.br Nós estamos com todos esses produtos que eu apresento aqui nos vídeos para vocês. Infelizmente a gente não consegue em grandes quantidades, então não dá para atender a todo mundo. Muita gente às vezes acaba vendo o vídeo também mais para frente de quando é postado e o produto às vezes acaba esgotando, não volta, porque a coleção de todas as marcas esportivas elas duram de 3 a 6 meses, mas fica aí o convite para vocês estarem sempre acessando o nosso site, dá aquela força lá www.ferronsportes.com.br Nossos produtos são todos originais, são todos comprados direto dos fornecedores com notas fiscais, enviamos com notas fiscais, então vocês não precisam ter receio quanto à originalidade e qualidade dos nossos produtos. Tá ok? Bom, aí agora sim, quero convidá-los a vocês a se inscrever no canal, deixar aí seu like ou seu dislike e também nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre o produto. Hoje, trago para vocês o Shorts Nike Challenger, esse 7 polegadas. Esse aqui, para quem já acompanha o canal há bastante tempo, ou para quem já conhece a Nike há bastante tempo e usa os produtos dela, sabe que não é nenhuma surpresa esse nome, esse modelo de Shorts, Shorts Nike Challenger. Já é um modelo que existe há muitos anos na coleção, a Nike vai sempre mudando, colocando algum detalhe bacana no produto, mudando, às vezes muda um pouco o tecido, alguns detalhezinhos, mas de praxe é sempre o mesmo corte, vamos dizer assim, vai? Porque não muda muito, não tem na verdade o que fazer, eles vão sempre trazendo com algumas características de design diferente. E aí, essa daqui me chamou muita atenção, eu vou começar talvez por aqui, já falando, que ele possui geralmente as linhas de running, né? Então, a linha Challenger da Nike, é sempre que você vê esse nome Challenger, é geralmente para corrida. E aí, tudo que é relacionado com corrida, eles sempre fazem detalhes refletivos e não é diferente aqui no Shorts. De longe, talvez aí no vídeo, depois vocês não vão conseguir ver direito, vou aproximar, mas ele tem duas imagens refletivas, né? Isso é muito bacana. E aí, vem aqui o Nike, esse é mais fácil de visualizar, Never Off, né? Com o símbolo da Nike aqui no meio. Então, Never Off, aqui, traduzindo aí para o português, claro, seria nunca desligado, mas aí é que o que eles querem trazer é que a pessoa está sempre ativa, né? Ela está sempre correndo, está sempre praticando atividade, enfim, ela não para, então nunca está desligada, ela nunca estaciona, né? Então aí, do outro lado aqui, a gente tem esse, essa imagem. Se vocês não conseguirem ver, mas são lobos, olha que bacana. Então, tem um lobo aqui, o rosto do lobo, um outro aqui e um mais aqui atrás. Aqui seria só a boca dele. É uma pena, quem tiver esse produto em mãos ou conseguir ver esse produto em mãos, vai ver direitinho. São lobos, muito bacana, achei diferente, eu gosto de coisa diferente. Eu acho que a gente fica muito preso a produto básico sempre. Ah, então você me dá aquele short lá, é preto com preto, preto com... E aí, quando vem alguma coisa diferente assim, eu gosto. Eu acho que esse aqui, ao mesmo tempo que ele está diferente, inclusive pelas cores, ele continua clássico, fácil de você usar, né? Então aí, voltando aqui, falar mais dele, a gente tem o elástico, que costuma ser também característica do modelo, mais estreitinho, curtinho. Então ele não incomoda muito, não fica pegando, né? Na cintura, tem uma boa elasticidade aqui, prende legal. Possui o ajuste de cordão, que fica pelo lado de dentro. E aí, como todo short de corrida, tem também a sunga, né? Em poliéster, inclusive, ela é com elastano e tudo mais. Tem gente que gosta de usar sem cueca, então usaria diretamente com a sunga, isso vai de gosto. Tem gente até que com a bermuda térmica também, opção de cada um. Então, como eu disse, ela é 7 polegadas, então ela tem um gancho aqui de mais ou menos 18 centímetros. Então ela vai ficar ali no meio da coxa, um pouquinho mais abaixo ali do meio da coxa, uns 2, 3 dedos acima do joelho. Então ele é um short, né? Pra corrida. Na parte de trás, ele tem esse detalhe aqui, que é justamente onde sinaliza um bolso, né? Um bolso com um botãozinho, tá? E tem um botão. E esse bolso, ele tem a capacidade aqui de você colocar um celular pequeno, normal. Nada desses Pro, Max e Plus aí que tem, né? Um normalzinho cabe. Ou, geralmente, que é, o pessoal, o fabricante, né? A Nike orienta, geralmente, que as pessoas usam. A ideia é uma chave de carro e um cartão de crédito, um dinheiro, alguma coisa do tipo, que é pra... A ideia do bolso é essa, né? Então, aí, o que mais que a gente tem aqui? Ah, nós temos os bolsos laterais. Então, deixa eu apresentar ele aqui de lado pra vocês. Então, dos dois lados, tá? Possui o bolso lateral. Esse bolso lateral também telado. Então, deixa o short leve, enfim, é mais fresquinho de você usar. E aí, eu já disse, né, que ele é 100% de poliéster. E eu queria ressaltar a leveza do short. Então, você que tá procurando um short pra corrida, short é muito leve, muito... Você coloca ele, daí, por exemplo, você tá sem short. Tipo, aí, que é essa ideia mesmo de você usar ele, não prender movimento. Ele tem um recorte bacana na perna. A parte aberta aqui, ó, não é só enfeite. Ela tem um recorte aqui, que é justamente pra deslizar no corpo conforme você tem a passada da corrida, né? É tudo pensado nisso. E aí, também, que não é só tecnologia, né? Tem também a questão da design. Eles colocaram laranja aqui. São cores da coleção, enfim, né? Que aí dá um... Uma avivada, né? No short, pra não deixar ele tão mortão, assim, né? Com uma cor mais neutra. Então, aí tem esse detalhe aqui. Então, esse é o Nike Shorts Nike Challenger 7 polegadas. Ele é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários que eu respondo a todos. Um grande abraço e até a próxima.